A bomba foi plantada. Ah, tá bom. Cara estranho? Ele foi direto, né? Eu gostei. Paz do céu tomando um c... Meu trolho. Pô, carai. Eu fui lá perguntar que porra foi essa? Ele já foi direto ou o que aconteceu nele? É, ele tava olhando já pra porta de lá. Pra saber que eu tava lá. Eu tô em live aí, viu? Se precisar de qualquer coisa, pode jogar lá. É, lógico. Eu tô pro baixo aqui. Tu quer que eu rushe ou quer que eu volte? Paz, o ideal é plantar em cima. Eu sei que tem um vindo perto. Tava tentando rushar. Viu? Fiquei que eu fiquei aqui. Já foi, já foi. Calma. Oi? Um tava tentando rushar. Eu peguei em baixo. Ah, em cima. Lá pra frente, boa. Mataram. Tá na, tá na trincheira, parece. Não, tá na escada. Mata em cima, mata em cima. Mas eu tô em cima. Tô indo, tô indo. Ixi, tô em cima, entendeu? Não, pode subir. Não tá lá em cima, não. Tá aqui sim. Ah, tá aqui. Tava aqui comigo, porra. Mas é um troll. É uma bel. Olha aí. Tu que é troll. Tira o scroll do mouse, tira o scroll do mouse. Eu já tirei, eu já tirei. Não tem nada por enquanto. Só se ele tiver escondido na caixa d'água. Tá lá na caixa d'água escondido. Atrás da pedra. Atrás da pedra. Desceu. Desceu lá pra baixo? Desceu pra... É, tá na escada. Por ali. Tá na escada, tá na escada aí contigo. Tá subindo, vindo, 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 vindo. Vem, tá... Desceu, desceu aí da frente. Boa. Incense, né cara? Os atelar já ajuda. Início da rodada. Opa! Tira a cara. É. Tomando mais, acho que tem na corrida também. Mas já? Tá vindo? Tô, tô. Tô bugando aqui. Não, corre não. Respaul nosso, tô falando respaul nosso. Retira ele. Deixa eu ver. Não, corre não. Sei lá. Até lá já sou bom. Acho que tá a torre, né? Onde é que você tomou mesmo? Tá, fica difícil de ter lá. Peraí, aí sim. Onde é que você tomou? Peraí, eu tomei das... Das costas. Morreu aí, ó. Já. Ah, tá. Nossa, ele tava aqui. Cara... Caixa d'água 1? Não. Está entendido. Ah, caixa d'água embaixo. Tá, tem cheiro ele tá. Tá, então deve ser o... O... Rodinho. Subiu. Calma, agora eu vou ver ele. Eita, nóis. Aí ferrou. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Tem certeza? Vai ter um lá embaixo. Ah. Melhor que... Cara, por cima é melhor que eu tinha tela. Não, mas... Por baixo eu consegui tutelar e... Ah. Vou deixar tranquilo. Provavelmente vai tá embarcando aqui. Olha esse jogo, velho. Tu viu isso? Sobe em cima aí. Peraí. Ah, em cima aonde? Não, encosta na porta, mas não entra. Ahn... Não dá pra ver ninguém lá em cima na porta. Não dá pra ter ninguém. Pode ir. Ai, ai, ai. Planta aí na portinha. Tô telando. Pode ir em cima. A bomba foi plantada. Coloca aí. Coloca aí. lá em cima tem. Tem. Vá para a bomba foi plantada. Tem. 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 Tô. É, você vai lá. Se ele não te viu era melhor você não ter atirado, realmente. Chegado no defuso. Você mandou pra porta, então você podia matar de baixo. Mano, vamos fazer um negócio. Não, vou sair. Vamos matar esses caras. É só não deixar ruxar a rua, velho. Está entendido! Sobe pedra e... Ixi, eu marcar alguma coisa na pedra? É tenso. Não, não está na torre, está aqui embaixo. Não, não está na torre. Está aqui embaixo. Não está na torre. Ixi, avançou e voltou. Está pra me matar. Por isso que eu não gosto de ficar... É do teu amigo. Espera aí, espera aí. Calma. Tradução do Felipe Melinda Ahyn, eu não to vendo. Tem, tem aí. Tem, tem, ó não. É, acho que ali em cima nas caixas. É ali mesmo. Inimigo atingido! Em cima! A equipe bravo venceu! Caralho! Se tivesse munição é a cave. Inicio da rodada! É, eu vou por baixo que eu ganho mais. Assim eu não sei marcar. Assim por cima eu não sei marcar. É, vamos plantar em baixo logo. A cabeça é de Alpha, cara, de Alpha. É, Alpha é ruim esse mapa. Não, Alpha é o bom do mapa. Cuidado! Os caras como eu costumo roxar. Deixa esse mongoi na frente. Tá aqui, ouvindo. Para, 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 para. Eu não sabia. Não sabia. Inimigo atingido! Estou contigo. Planta lá. Pode plantar. Planta e cuida abaixo. Planta e volta lá para baixo. Não deixe a dedinho de baixo. Vou tentar. A bomba foi plantada. Tá vindo por aqui pela escada. Tem duas portas para você curar aí. 7-7. 7-7. Ah! Não tem como. Se ele vai ter me telado, me ajudado. Se ele vai ter me ajudado, porque tem a telagem lá em cima. Não tem como ver os dois lados. Só tem como ver um lado. Mas você fica na escada e ouvindo. A equipe bravo venceu. Eles não fizeram barulho. Eles não fizeram barulho. Mas esse jogo tem que cuidar desse negócio. Inicio da rodada. O cara anda pulando e não faz barulho. Traga o jogo. Eu vou por baixo de novo. A gente sabe. Adriel tá aqui me esperando. Planta embaixo ou... Dou um rosto. Volta embaixo. Não, pera, pera. Tem cara em cima de mim. Tem cara em cima de mim. Tem cara em cima de mim. Volta rápido. Caraca que susto. Eu to meado também. Volta lá. Plantar mesmo? Estou segurando aqui. Eu ouvi e passo. A bomba foi plantada. Botando uma poquinha? Sim. O que eu faço? Mata ele. Tem cara na porta. Tem cara na porta. Tem cara na porta. Não sai para ação de cá. É nóis. Ganhamos. Tá aqui comigo. Isso aí. Tá aí mesmo. Boa, carai. Boa. Boa, carai. É nóis dois carregamos o time. Início da rodada. Fui funcionando, velho. Estou segurando, segurando, segurando. Parei de jogar. Voltei agora. Voltei aquele dia que eu te vi. Eu to bem. Ter voltado uns dois ou três dias antes. Sua voz mudou muito. É que eu to gripado. É, é. Hum. Foi mal. Estão vendido. Avança com tudo. Desculpe. Pega aquele cara que deve estar atrás da caixa. Não, tem sniper aqui. Está aqui em cima. Ah, não. Ajuda, velho. Ajuda, carai. Ah. Dá para ganhar. Início da rodada. Sim, vamos. Estou. Estou. Estou por perto. Estou. 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 Cuidado com a pedra. Tem dois ali. Boa! Não foi? Tem mais teu amigo ali. Ah! Nossa! A bomba de baixo é meu. A bomba foi plantada. 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 Inicio da rodada A porta foi juntada Calma ai, calma ai, devagar Vai, 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 vai Rápido, rápido Volta pra cá, volta pra cá Vem na porta Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá comigo, tá comigo Boa Olha as costas, olha o seu lado Fica atrás da porta, fica atrás da porta Ali onde eu fiquei primeiro a fio Aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Dá o prepare Boa Tem outro, mata, mata, vai Calma, 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 não consigo, não consigo Não tô vendo nada Ah velho, entrou direto Tomei da base, cara A equipe bravo venceu E noé, carregou tanto animal Inicio da rodada Não, você não foi o que eu falei não Não Não, você não foi o que eu falei não Não, você falou que eu ficava atrás da fora Falei pra me cuidar aqui Ih, já deve ter escutado Deve tá, deve tá marcando ali Quer ver? Deve tá marcando ali Tenta olhar, passa pulando Não tem como olhar pulando Na porta da frente tem Não tem Não tem nada aqui Vamos lá É que eu olho aqui Tenta passar pra discar, vai Olha pra cima Tem, 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 tem Peraí, 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 peraí A torre tem na parte de cada A torre dele Não dá pra jogar nada Fica escondido Deixa ele vir, você dá o prepare Falei, agora você perdeu a vontade Não, deixa ele aqui ó E aí Ah, melhor acerte nenhum Ah, você achou fácil Você achou fácil, você achou fácil É, deixa eu ver que aqueles lixos estavam jogando Tavam jogando Oficial Fala 63 Eu não costumo jogar esse modo aqui Esse modo eu sempre achei lixo O mapa também não ajuda não Não Achei mod Eu vou colocar Colocar galil nessa porra Fota aí galil Eu gosto de jogar de galil Eu me ofereci jogar de galil Mas Nunca joguei de AK, velho Não tá dando certo Deixa eu ver as pistolas que estão liberadas aqui Ah, se eu tivesse liberado aqui Nossa, eu ia agradecer muito No 3, hein Peraí, peraí, peraí Vou colocar 5 e 7 Vai dar o tempo Vai acabar daqui a pouco tempo Ah, verdade Tá, pode contar 1, 2, 3 Eu decorei meu celular Ué? Ainda não achou aqui Ainda não Ué? Ainda que eu desci o celular Ué, ué, ué Ué, achou Achou Foi, Abel Já volto Achou Ae, moleque Aleluia Um mapa normal Colocou em 2 Vai conseguir jogar com ele? Vamos ir, né? Ele fala um pouquinho Inicio da rodada User left or channel Vê Onde é que eu deixei o celular? Cadê? 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 Cadê meu celular? Voltei Tem alguém marcando B? Hã? Aí, nós tamo junto Ah, nós não tamo junto Esse viado tá... Tá separado ele Essa a gente ganha, hein? Tá achando adega? Adega Onde é que tá? Opa, opa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Já vim com o papelado direitinho Deixa o cara aqui Ah, é o viado do Gustavo Caralho Era ele que tava deca Olha essa filmagem Olha essa filmagem Ah, que tá lá na B Meu Deus do céu Veio os cara muito sem noção Caralho Caralho Mas o negro fez o celular, velho Caralho Tava com ele até agora Deixa eu A bomba foi plantada Elemento atingido A equipe Alpha venceu Aí, agora eu posso jogar sério Vamos marcar certo aí agora Essa a gente ganha Início da rodada Aí, caramba Tem, tem entrada da, da adega Eu acho que tem mais um Ou, ou escadão Matei Era escadão, era escadão Deixa eu olhar minha live lá Se tem alguém comentando Ó, tem B Ó, tem B Ó, tem B Há, há, há Há, há Chama aí se precisar Tem um escadão Tem um escadão Tá pensando em avançar eu acho Tem um escadão Tem um escadão Tem um escadão Ah, tem é a bomba foi plantada a bomba foi plantada uma vez que fizeram um chão A gente só pega noob do time, velho. Os caras não tem sense, não sabem os caras vão aparecer, porra, velho. Adega é nada por enquanto. Tem um adega, eu acho. Não, não, esquece. Jardim com certeza tem. O inimigo atingiu! Tu ruchou, doido? Ah, você é maluco! Eu deixei janela. Ah, pode crer. Até o tapete. Cara, eu tô ouvindo o passo. Não sei na onde é. Ah, é daqui ó. Vai, cadê o cara? Opa, opa. Acho que subiu o caixa lá. Ou foi impressão minha. Opa Ah, caralho, tá louco Você consegue ver alguma coisa aqui? Você consegue ver alguma coisa por aqui? Um jardim? Não, jardim não, tá só em casa do hotel E aqui? Aqui, ó Aqui ele consegue É o Gustavo e o maluco O Gustavo tá carregando o time É, jardim não tem ninguém Eu acho que tem dentro da adega Está entendido É, na B tem dois Aqui na A tem dois Opa, adega Adega, eu vi passar na adega Está por aqui Se você ser adega, você não vai O que era isso? 11h15 Eu acho que está adega Cara, eu tô Tá, tá, tá Em posição Eu sabia que eu estava me passando Eu não sabia da que era, velho Vão, vão, vão Vão, vão, vão Ah, haha Será que agora eu vou me seco na adega aqui Pra tentar me matar É, tem adega já Aham Não, eu acho que um morreu Tem adega Só que eu não vou dar cara agora Tá onde? Tá onde? Tá embaixo na navega lá Oxi Duas nerds deles aqui, ó Uma Protejam-se Protejam-se Mantenham suas posições Não tem nada ali Tchau Mas ainda não tem nada ali Não tem nada ali O que foi? Não tem nada ali Valeu Acabou Não tem nada ali Não tem nada ali É, cara Três Vai, cê Be Acho Feu Termina Homem Estão É, cara É, cara É, cara É, cara Eu vou Fale E aí É, cara E agora, vai se conectar o Gustavo? Mas é um viado. Ah, não dá, velho. Esse time... Porra, velho. Os caras não... Ai, ai. Oh, não, não, não. Vamos tentar marcar aqui. Deixa eu ver. Oh, tem um eixo aqui. Vamos marcar B aqui. Ah, pera aí. Não, não tem ninguém que ficar. Os caras não pararam. Segurando aí com nós. Não tem ninguém que ficar. 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 Você não gosta desse game? Eu gosto não. Ah, eu não gosto do mapa. É o que o pessoal mais joga, tá ligado? Eu já peguei bem o jeito. Quase todos os mapas do mapa que eu menos gosto é o Grey Hummer. O padrão do pessoal. Jardim. Ops. Ah, velho. Na moral. Dois degas. Entraram, mano. Opa. Opa. Boa! Boa, caralho! Moral, que time lixo! É, não é só o teu! Não é só o teu! Caralho! Tem uns caras que é foda, velho! Granada! Por enquanto, nada. Não adega. Nossa! Os caras ficam atrás do outro, do em mente, velho. Tava enxando o hotel também. Ah! Tá enxando o hotel também. Tá enxando o hotel também. A bomba foi plantada. Plantaram onde? Ah, tem aqui, tem aqui. Inimigo atingido. Ah, bosta. Ai, ai. Tá fora, tá fora. Dois adega, dois adega. Três, três. Não, não consegui, eles fecharam tudo junto em mim. A equipe Alpha venceu. Inicio da rodada. Pô, esse Marcy nem sabe ler. Eu falei em hotel, ele nem voltou. Ninguém aqui. Opa, pera aí, pera aí que eu vi o passo aqui. Eu sabia que eu tinha escutado o passo. Ah, onde que foi isso? Claro não, não. Mas tinha um B, tinha um B também. Por isso que eu te falei que eu não podia ir. Tinha um B também. Não, eu não sei. Olha lá. Como é que não pegou tiro nele? Tu viu? Tu viu isso? Eu acertei os três tiros nele, velho. A equipe Alpha venceu. Que jogo mentiroso, velho. Inicio da rodada. Ah, isso aí é foda. Ansar! Ganada! Tem contigo? Tem! Tem! Só um, um lado. Tem um... Cuidado aí. O Gustavo tá só segurando. Provavelmente tá respawn. Oh, desculpa. Oba, tem a nega. Tem uma nega. Deixa eu ver se consigo pegar ele. Tem malha e saltitante, meu Deus do céu. Pega minhado. Tá atrás da porta na esquerda aí. Dei entrando. Pega minhado. Pega minhado. Pega minhado. Pega minhado. Onde é que tá o cara? Onde é que tá o cara? Onde é que tá o cara? Um de HP lá no outro bomb, mas ele não tá plantando. É um noobzinho, cara. Calma, calma. Ó, não tem o seu respawn? Entra no seu respawn e fica no respawn. Eu vou te explicar onde ele tá. Ele tá atrás do container ali, né? Não, pode ficar. Aqui no cantinho, Abel. Aqui embaixo, no cantinho. Entra a parede do respawn e o container. É, é. Vai, vai, vai. Vai no respawn. Volta pro respawn. Vai à esquerda. Bem no fimzinho à esquerda. Bem no fimzinho à esquerda. À esquerda, esquerda, esquerda. Boa. A equipe bravo venceu. Boa, garota. Início da rodada. Moleque noob, velho. Por que que os moleques assim vêm jogar essa porra? Ah, é o que eu falei pro Abel, velho. Tá foda isso aqui. Mas eu tô espetacular, velho. Tô jogando bem, pô. Tô jogando mal pra caralho, hein. Eu mesmo voltando, eu fiquei o ano inteiro sem jogar. E mesmo fiquei horrível pra caralho. Mas a sense continua boa. O tiro tá ruim, mas a sense tá boa. Eita porra, eu deixei a adega livre. O moleque aí começou a jogar do nada. Ah, só. Ó, tem a adega. É o noobinho. Ele só entregou a posição dele. Inimigo atingido. Tem mais um, tem mais um. Não, tem dois, tem dois, tem dois. Os dois tão aqui. Não. Toma headshot então. Fica esperto. Já sei onde gritar, já sei onde gritar. Ó, quer ver que ele... É o jogo que ele vai fazer. Se liga. Vamos ver se você entende a mente do Pro. Ele vai dar toda a volta pra subir pelos cadão. E não vai dar nada. Pro. Sabe que o Pro é o jogador Pro. É. Já sabe que você tá no hotel, né? Aham. Até parece. Sabia? É. Olha esse maluco do meu tio. Olha ele. Nossa. Nossa. Olha só, velho. Na moral. A esteragem é errada. Vou deixar ele lá. Você viu a mente do Pro? Eu tô ligado. Foi essa mesma jogada que eu fiz antes. Só que eu fiquei esperando e ninguém veio. Eu já acertei um tiro ainda, né? Os caras me chamam de hack aqui no time. Que? Deixa eu falar. Eu boto pra gravar aqui. Eu boto pra gravar quando eu faço uma jogada boa. Minha placa de vídeo salva os últimos 5 minutos. Ah, sim. Aqui acontece. Aqui dá pra fazer também, né? No GeForce Experience, né? Toma 10. Abel, torce pra eu cair no seu time, Abel. Tá difícil. Nós temos que cair no mesmo time, velho. Porra, mas aquela Snow Valley nem conta, né? Olha o meu time, né? Ai. Que bravo, hein? Caralho. Agora que o teu louco resetou, cadê, velho? Hum? Tu resetou, cadê? Essa conta aqui, não. Não. A do Berlim? Caralho, teu louco, velho. Uma conta dessa? Nossa, mano. Dizeram que não ia pegar aqui nunca mais. Aí começou. Caralho. Pai, no 3, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Caralho, tá tenso, velho. Tá difícil achar a partida agora. Só espero que não caia Grey Hummer agora. Provavelmente vai cair Sandhog. Daqui a uns meses o coronavírus será apenas uma mera lembrança. Ah, é normal. Todos nós estaremos rindo disso tudo ao lado do Gugu. É a mesma coisa que o H1N1, a gripe espanhola lá, esqueci o... Acho que é assim. Você não entendeu, né? Ah. Ah, valeu de novo. Vou ver até o final. Daqui a uns meses o coronavírus será apenas uma mera lembrança. E todos nós estaremos rindo disso tudo ao lado do Gugu. Ah. Que merda. O Gugu já morreu, pô. Eu sei, eu sei. Abaixa, ok. Eu digo que... Eu digo... Eu digo... Ah, isso aqui que eu falei, velho. Grey Hummer. Ixi... Ixi, nenhum de vocês caiu aqui. Ninguém de vocês caiu comigo, puta. Peraí, peraí, peraí. Início da rodada. Ah, falhou. Ah, par... Eita, Bel. Morre, caralho. Porreço. A Bel, vem cá. Isso, faz a cara minha. Pera, tô te vendo. Sai da janela, Bel. Eu não. É você. Bomba na área! Olha, lixo, piro da... A equipe bravo venceu. Tá na esgotinho. Início da rodada. Já cá. deixa eu tirar. É bom. Tá na esgotinho? Não é? É bom. É bom. É bom. Caralho A bomba foi plantada Demorou pra chegar Cheio de doente da porra Equipe Alpha venceu Vão, vão, vão Início da rodada Só o doente Ser frontal 4 0 8 8 2 Granada! Eu acho que isso é o cara Ah, vai, 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 vai A equipe bravo venceu Início da rodada Esse âmbore aí é longe Esse diplomata aí tá me estressando Granada! Ah, lado O âmbore tá ruim de HP Ixi Elemento atingido A equipe bravo venceu Início da rodada Início da rodada Granada! Respaul Tá respaulado, tá? Ah, que merda Moleque em cima Obrigado por falar que ele tá em cima Tá bom Tá bom Vão, vão, vão A bomba foi plantada Ele foi pro respawn, não foi não? Tô vendo ele respawn já, cara A equipe Alpha venceu Vão trabalho Início da rodada Mas ele ficou escondido, né? Porque eu pulei e não vi ele Não, ele ficou escondido lá Esperando que subiu Exatamente Antes Você tá tirando meus créditos Caramba Exatamente Ele já tinha 3 A bomba foi fantástica, o elemento atingido. Eu levei 4. Peguei demais. Início da rota. Entendido. Nem como você me... se eu não morrer ali, cara. Não sei, sempre olhando pra baixo, não trabalhando em cima. Não, só a minha visão tava primeiro que a sua, eu vi a sua pele. Caramba. Estou vestindo o cara verde. Estou vestindo o cara verde. Desculpe. Eu fui brincar. A bomba foi plantada. Melheira sua mira! Está entendido. É o caminhadão esse... Equipe Alpha venceu. Cuidado, eu cuidarei dele. Início da rodada. Pź오kij empowerment. Pomn problème. Põe uma banadia. E oho ajuda. Põe uma banalha. Põe uma banalha. Põe uma banala. Põe inoc addressed. Ele tem uma banalha. E a banalha. Ah, ele morreu, não Na moral mesmo? É, pode estar na B Tem um cara na B também Vou ganhar logo aqui, peraí Me fala se ele for respawn, que ele morre Se ele estiver no respawn, você fala A bomba foi plantada Está no esgoto? Quando ele subir o esgoto, você fala Quando ele estiver subindo Vamos ver se ela acerta A Neide nem chegou lá, né? Está de 4 a 3, Juliano Está de 4 a 3 A equipe Alpha venceu Início da rodada 5 a 3, Juliano Vai abrir a live lá, vê se você está inscrito no meu canal ainda Granada Vai lá Opa, tem respawn deles Ah, velho Nossa, eu morri para esse doente de TPG, cara Pelo amor de Deus Ele já morreu também Elemento atingido Elemento atingido Elemento atingido Tô xingando o meu time 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 A equipe Bravo venceu Início da rodada Meu Deus Não, esse moleque do meu time é horrível É um lixo Um, dois Bomba na área A arma, mano É, quer dizer, a arma A M4 C6 não tem recuo, né Quase não tem recuo Ela é boa Mas o dano dela é muito boa E o cara já rushou Nossa, o spawn Quem sabe jogar, mano A cara não trouxe melhor Porque o dano Olha isso, velho O cara toma tantos tiros de Galil E não morre, velho A equipe Bravo venceu Galil é um dos melhores do jogo Ele tomou cinquenta tiros de Galil E não morreu Início da rodada Olha, vai nada Se eu for coberto igual eu Ele não faria o que ele tá fazendo É eu ganhar um bounty Deu certo Ele deu sorte Aí, ó Agora Meu Deus Que moleque do meu time Tá fora Deixa comigo Bom trabalho A bomba foi plantada A bomba foi plantada Tá vim por cima esse piado Não tô no respawn não, velho Eu tô no claiota aqui fora Que belo tiro Que belo tiro Não tô no frio Ah, tinha que não ajudar Nossa, tem marido ente Ehm... Nossa, eu tô cungendo o cara aqui Eu também Ó, dois off Ah, meu deus Eu já tô vendo a partida aí Voltaram Graças a Deus Não que pode mudar alguma coisa Sinto, eu e vocês voltaram a jogar só pra jogar esse modo aqui Não, não, não Esse modo eu não gosto Ah, tem Tê 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 Tô Tê Tô kernel Tê Tô Obrigado. A equipe Alpha venceu. A gente já vai dar meia noite. Eu tenho dois lá. Eu tenho dois lá. A bomba eu não sei, né? 1,4,1, elefante 35 de dano É igual ao normal Ela não ajuda não Não dá pra vender esse M4, elefante Agora esse lixo aí que não jogou nada Mata dois Mano, eu vou ganhar essa partida Eu vou multar vocês, peraí Oxi 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 Então, vamos lá. Vamos brincar de design para onde é que acontece. É negado. Vamos lá. 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 Azequem Deixa eu trocar de arma aqui, que arma que eu tenho aqui A CR é um lixo Só dá para mais um também Está de AK47 né Espera ai, achei o lugar mais errado É, sabia Aí O teu amigo não vai mais? Vai não Só contar ai 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 15 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 Se entregou e já era Fala mais perto da porta Aí, pera Vindo Tá do lado da porta, do lado esquerdo Aqui, do lado de lá Tá do lado esquerdo Tá ainda? Calma, não dá pra ver não Tá atrás do ferro, calmou Subiu Não, não subiu não Subiu sim, eu vi Aonde? Vamos Pera aí Tanquei Pera Vai vindo, basta Inimigo atingido Tô de mal Pode plantar Tá lá no ar, quer dizer Vou plantar Bota filé aí pra você ficar no lugar bom Eu aceito Mas você não plantou muito bem aí não A bomba foi plantada Ah não, não, não acredito Será que é daqui? Olha esse jogo velho Fica escondido aí por enquanto Fica aí por enquanto Eu tô telando bom pra você Eu não tô escondido aqui Tá assim Pera aí, tá defendendo Calma, relaxa Tá lá no bomba, pode subir aí Ai, ai, ai Ai, 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 bosta Tô defusando Não vai, dá pra pegar Eu não sei porque você plantou Será que defusou? Tô defusando Tô defusando Tô defusando Tô defusando Inicio da rodada Caralho Nossa quanta nade aqui velho Vamo vai 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 Ah já fez barulho demais velho Pedi algum relógio? Não deve não Eles não tão marcando não Tão vindo passos em cima de nós Ah não é Ah eu falei velho Eu sabia Não vai Volta 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 Dá um fake e vai Volta volta Tateta Tateta Não caiu água aqui Eu tô indo ar Agarrei jogo do caralho had Os dois estão lá Os dois estão lá Os dois estão lá Os dois trocaram comigo Plantei pro carretelo Pode subir bem Carrego laranja e o mas chúng está no carretelo Olha esse jogo Eu vou marcar aqui dentro do galpão Tá aqui comigo já Tá no galpão Ah, já o troco A equipe bravo venceu Início da rodada Está entendido Eu estou gostando muito desse mapa não, antigamente eu gostava É, não, antigamente eu nunca gostei e nem gosto agora também Tenta, 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 tenta Ah, velho, tomou tiro, tomou tiro Não era para ter trocado tiro, eu fui esperado ele passar Ah, velho Ah, velho Ó, que noob, velho, que noob Eu não budo demais agora Então eu vou ganhar esse negócio Vamo porra Ah, para o geral B Eu nasci para B, eu nasci para D Geral, geral Carada Para aqui, senão nós vamos tomar nade no pé O cara é um lixo Tá na direita Lá em cima E o heavy nade Teta 2, teta Vamo cair então Vamo pular aqui 2 teta, calma, calma, calma Tá pulando não, eles tão lá pulando em cima da teta Ah, doente foi lá Ó, matou a assistência É a granada que a gente fez Olha esse jogo Relógio Tá ali, tá ali, tá ali Fica a cara das costas Fica a cara das costas, eu tô olhando Ai, carai Ô, carai, que carrinho Já vi, já vi Inigo atingido Pronto Fica ali Olha, tem hate Ele tá aqui, ele tá aqui, ele fez hate Fica ali no trem Fica ali no trem Fica ali Aí, teta Na frente Na parede Isso, aí mesmo No cantinho Eu vi, eu vi, eu vi ele Cheguei a ver Não, morre, velho Tá Pera Tá plantando Plantou logo pra cima Agora sim você mata lá de cima do negócio Ah, as costas, velho Pedrotei louro aí Carai Eles em quase estão levando aí Você tá facilitando também O que que ele falou lá? Perdeu ainda A equipe bravo venceu Ah, também Fica brincando Os caras Início da rodada Está entendido Granada Ah não, hoje é sábado Até uma É Ah, veio um aí Ok, já morreu um Ok, já morreu um Ó vai Plantar Tá plantando já A bomba foi plantada A bomba foi plantada A entrada da porta, ó A entrada da porta, ó Tá em último, velho Carai Ah, velho Na moral Olha o que o cara faz, velho Cinco Veio Deixa o cara matar Trouxe do caralho É falha na contagem do jogo Vish Início da rodada Sim E o Freddy inverteu Vamo 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 Vem Vem Não para Só vamo Ah, tô Tô pesado Granada Ninguém aqui? Eu vou entrar. Tem, tem. Ah, em cima. Cuidado! Em cima da entrada aí. Quando tem entrada, olha pra cima que tu vai ver que tem um carinho. Agora você consegue ver lá dentro. Não, não, não consigo. Tô conseguindo, mas não consigo ver lá os caras direita. Isso aí, ó. Tá em cima, tá aí. Um na escala e um tá em cima. Se tu entrar, tu olha pra cima que tu mata ele. Em cima da entrada. Ah, desceu, acho que desceu, 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 desceu. Desceu, tá no teu lado. Embaixo. Tá com a nade. Ah, tá com a nade. Tá lá do outro lado agora, olhando pra cá. Nossa, boa. Tem mais um, tem mais um, só que lá em cima. Tá vendo ele? Não, eu não consigo. Eu acho que ele tirou a cara, eu não consigo ver. Hugo, risou, vai. Tira a bolinha do mouse todo. Mas eu girei, porra. Ó, corta aí no esgoto. A equipe bravo venceu. Ah, velho. Combo do cara. Início da rodada. Ah, meu. Tem que comer esse caso não antes de ele chegar ali. Tá. Tira a da nade aí. Faz ele atirar aqui. Ele fez. Fez de novo. Dá um medo, velho. Neide. Neide. Neide, 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 neide. Tem que fazer. Tomou? Tomou no pé? Ah, lá da teta. Lá da teta, lá da teta. Tem que fazer. Os loucos avançaram lá na, já. Tem um. Ah, serve. Pô, deixa o cara vir na porta, velho. Eu não sou vidente, né, velho? Olha a porta, porra. Entra, entra. Vai, 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 avança. Eu vou dar uma volta aqui. Tô dando você. Ah, respawn deles. Eu vi o respawn deles. Tá lá, tá vindo. Tomou. Tomou. Aonde? Nossa, o bomb. Bomb. Tem aqui, ó. Aparecendo só a frente. Só o bomb. Olha o bomb. Vai, pode ir. Só os dois ali? Aham. Ah, velho, bosta. Tá escondido. Não tava, ele deu a volta. Ele foi e voltou. Início da rodada. Porra, velho. Ajuda, caralho. Está entendido. Não, ajuda, eu digo. Ih, eles tão vencendo o B, eu acho. É, tão vencendo o B. O TPG tá vencendo o B. ... Vamos finalmente. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Esgoto. Avançou esgoto. Ele voltou, ele voltou. Voltou. Tá lá ou não voltou? Tá com ele, tem com ele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa. É, agora é nossa, agora é nossa. Essa é nossa. Não, não vai vir pro fora. Certeza que não vai vir pro fora. Vai vir o respaldo. Boa. Susbocou o cara, ganhou uma. Eu acho que ainda tem mais mesmo. 19. Peraí, só um pouquinho. Por isso que eu tô jogando mal. Acabou a água. Ah, mentiroso. 3. Vai. 2, 3. 10 segundos. Ó, meia noite e 10. Eu ainda tô acordado. Que milagre. Essa hora ainda é meia noite e 10 não, mano. Aqui é? Mas ó, é meia noite e 10 e ali no jogo ficou 0, 0, 10 também. Tem meia noite e 10, velho? É, não, é porque no jogo apareceu ali, ó. 0, 0, 10. Ah, ah tá. Tempo decorrido. Mas não tem nada a ver com a hora. Não, eu sei. Tá com a minha namorada com esse tomate. Achou. Achou. Sandhog? 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 Tempo que não cai. Viada de novo. Viada de novo. Está entendido. Granada! Faça um fantástico kill. Volta ai, meu namorado tem todo mundo. Tem um adega de AK. Se você pular o adega mata ele junto com você. Ah, não tem como. Tem um adeguinha também. Ganada! Ah, velho, deixa eu avançar, mano. Eu? Nossa, já tava morto, nossa, tô viajando. Ó, o cara tá no respaldo ainda, velho. Mano, não cê ver que eu não mereço não. Marcador que respaldo aqui. Enemigo atingido. Se você seguir minha cala, a gente ganhou, velho. Sai pra dizer que eu não pego água. Sem água eu não consigo jogar. Ah, não, parece brincadeira, mas eu já te falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, pô, ela passei por ti Por ti, nossa Oh, vamo lá, eu não garanto porque o gelo acabou Desde que eu comecei a beber água O jogo vai melhorar e quando a água acaba Ah, sai daí Tem muito cheio de descura É o psicológico, mas é Aí, passou aqui embaixo, costa 7 Cada um Tomou dois Tomou já deu, acho que subiu um Pra nossa base, não tenho certeza O cara vai ver, peraí Não Em cima, em cima, 7 Ah, já vi, já vi, já vi Tomou dois Fazer a nadezinha Tem banal Tomou um tiro Tomou dois tiros Tomou dois tiros Ah, meado caramba Tomou um tiro de AK-47 Que não morreu Para, 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 para Vai morrer se a missa Para, 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 para O cara do sniper é horrível também, se a realidade Tá no access pod, ó Olha pra mim Tá aí, né? Tá aí, vindo café, provavelmente Ó, nem sei, não dá pra ver nada mais Não consigo ver Eu sei Café, provavelmente, não, conta aí, ó Tá em cima do container, eu acho Barulho Tá em frente Como é que o cara veio aí? WTF? O jeito que ele veio Mano, se fosse mais carro Cara, tu nem, tipo, como é que ele virou direto Tipo, ele tava virando pra frente E simplesmente a mira dele puxou pra ti É normal, cara, tem tempo que você não joga, né? Nossa Eu miro muito rápido nesse jogo Não, o cara, o cara puxou pra ti Eu vou ruxar B Eu vou ruxar B Vai, vai, vai Eu em cima, já saiba, já mira olhando pro buraco Não, ele vai... não tem como Ah, tá Vai morrer Pega, pega Pega no barulho Eu preciso do meio de trás, cara Eu não tenho pelo barulho É do time, é do time Não é não Cola que eu vejo Cola a tribe container aqui Tá não, tá não, tá não Planta Nossa senhora aí que errou de vez só to ilando olha pra baixo baixo, baixo, baixo cara vai tomando um pão, caralho esse time lixo 0-3, 0-3, nossa inicio da rodada ai eu vou fazer o meu jogo que eu ganhei mais vamos com bate a ladinha, ta ruim não vou ganhar agora bomba na área bomba na área bomba na área bom trabalho tem uma porta tem uma porta que time lixo olha esses caras ta os dois ali ta os dois nossa desce pra expulsar esse doente olha pra mim nossa quer outra? ah ta ai dá pra fora dá pra fora ele veio carregar a arma na porta eu falei o que com você quando eu tomo água eu jogo olha lá aquele hs que eu dei lá é água cara, hidratado meus músculos hidratados acertam tiro olha esse hs que eu vou dar aqui na deck olha olha ai ó não foi a rede haha olha 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 A bomba foi plantada. Vamos matar esse doente logo. Vamos matar esse doente logo. Não tá, tá no nosso respawn. O nosso tem certeza? Absoluto. A gente vai ganhar 10 então. Ou escadão. Dá boa dó. Roubei. Três atiras mesmo. Olha o que você quer gerar esse jogo. Deixa eu tomar mais um gole de água. Ah, tá matando o rabo com água. Que barulho que é com isso. Você quer que eu pare de beber água para ver? Não, não, não. Tem muito hit para esse grupo. Não dá para duvidar. Se eu precisar, a gente testa. Não sei ele. Ai mano, adega. Um goloide. O goloide é quem me deixou para arraxar. Limpo, limpo. Pode avançar. Pode avançar, pode avançar. Com tudo. Já morreu, já morreu. Mas não importa, com certeza. Pode dar que estou te olhando. Pode ficar safe. A bomba foi plantada. Olha o meu escadão. Está lá no hotel. Não vai vim do obodó? Provavelmente vai vim quatro. Vai vim do obodó talvez. Espera. Do obodó, vindo. Atrás da lixeira. Não dá para ir fire. Pela esquerda. Pela direita agora. Comido. Sei lá, é uma coisa que eu sei. Inicio da rodada. Caralho, respostou que me deu até o que está comigo. Faz aquela nade. É aqui. Ah, era só para... Tem que fazer a nade lá, ó. Ela caiu aqui. Ei, agora tu trolou. Você entregou a posição, velho. O cara vai arraxar. Ajuda aqui. Ah, velho. Como é que eu ia ajudar você agora a arraxar? Como é que eu ia ajudar você agora a arraxar? Cadê um deles tem? Tem dois aí na... Tem dois aí na... Um para frente e um para double-daw. Vai perder o escadão. Obre-se por baixo. Desvarado. Tem que subir o escadão de tela. O escadão em cima de você está limpo. O escadão também limpo. Rola no degrau e olha lá na rampinha. Subi. O lado direito está totalmente limpo. Tomou. Ah, velho. Isso até era errado, velho. Eu falei que o lado direito estava totalmente limpo. Eu estava na esquerda. Eu vou dar um barraxar aqui para o Godfarl. Não tem como, não. Não recebe, não. Tá, recebe. Recebe sim. Recebe sim. Recebe sim. Quer ver que ele vai estar esperando? Pode até estar, mas não recebe. Eu conheço, pô. Joga esse modo. É... Barra W. Sim, sussurro. Não pega aqui nesse modo. Você consegue receber sussurros de quem está de fora, mas você não consegue responder. E como você está de dentro, você não consegue mandar. Não vai. Vamos ver. Deixa eu ver se ele vai. Cadê um ainda? Vou te mandar um sussurro. Chegou aí? Manda aí. Chegou um aí? Não. Tá vendo? Ah. Não vai, cara. Falando que não vai. Inimigo atingido. Não. Eu não vou te mandar. O cara vai de um menino no pé. Tá. Tá em cima. Mas, você é só. É, tá. No mmars undies. É, tá no mmars undies. Se ele avançar o tempo Se o Michael ganhar, eu mude o nome É, então tem que mudar porque isso deve ter estranho A bomba foi plantada Cara noob velho, ta vendo que não da tempo Em vez dele virar pra trás A equipe bravo venceu Que isso Inicio da rodada Fazer uma nade na dega Não sei o que ta contigo Que belo tiro Se o Thiago segurou a dega agora Tem janelão Eu acho, não da cara não, espera um pouco Não, não to da cara, ué, caiu a sala Tem um off ou ta em um jardim? Ta off Ta off não Ta off sim Ah, ta janelão Não, to vendo ele mexer o É você É você que ta mexendo no mapa Ta off Ta lá no respawn nosso, olha ai Ué, to vendo Sai carai Eu acho que foi mali É rápido pra caralho Esse negócio ta estirado Deve ter na direita, direita Deve ter na direita, direita Deve ter na direita, direita Eu vou ruxar na B, na moral Eu vou ruxar na B, que se for Pera ai Pera ai que eu tomava 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 Já era Já era Pode plantar já Tô olhando a respawn pra você Ainda não to olhando não Se passou eu não vi A bomba foi plantada Um de HP, um de HP Eu não posso Boa, morreu Tem que ser assim o jogo Não pode ficar esperando Mesma coisa, vamo aproveitar não Dá pra fazer mais uma vez Ah, o cara travando pra fazer Uma pintura Vai tomando Não Só vai Não, não, não Tá aqui Na direita, na tabu Na tabu aqui Pega, pega Não ta me esperando Salvou Num segundo Já planta, já planta Não, o cara ta minho, o cara ta minho Não tenho como Deve ter cheitado esse monoco ai Olha pra mim Olha pra mim Ta aqui comigo Ah, você ta viu Sim Ah é nossa Ela não é nossa Eu to contente aqui Eu vou tomar Costa, eu vou tomar Costa Mano, lá no final da rua Lá no cantinho Bem no cantinho da esquerda Vem no cantinho Vem no cantinho Vem no cantinho Dá pra ganhar Ah sim, com um doente Que tá ali Fazer o que? Dois Três doentes Três doentes Três doentes Três doentes Três doentes A saída pra A é horrível A saída pra A é horrível Não, não Virando a porta Virando a porta Virando as cor... Ahh, não, não tem bastante Ah, tá mais um... E agora? Cadê o Kryon? E o Kryon era botando o respawn Tá nós respawn Vai, vai, vai Ele vai pegar esse cara, pode ir lá, vai. Ah, eu não ganhei aqui, aqui é o pior que tem. Aqui é o pior que tem. Ele tá lá no fundo da rua, com certeza. Eu vou atacar a Nade. Que Nade é essa, rapaz? Pelo amor de Deus. Olha aqui ó, a portinha. Passou. Putei. Cima do café. Cima do café. Termina aqui. Sai, sai. Tem dois aqui, pelo menos. Tá, conta aí? Acho que do. Vou plantar. Planta. A bomba foi plantada. Nossa, talvez ele tá no porra ali, tá? Camiado, vindo do Bodó, vindo do Bodó. Pode olhar, do Bodó. Fique escondido. Fique escondido. Fique escondido. Fique escondido. Fique escondido. Camiado. Nossa, eu dei quatro tiros nele, velho. Meu Deus, deu o seu cu. Não é pra você trocar tiro, pra você ficar escondidinho, velho. Nossa, camiado. Melhora sua mira! Com miado eu acabei matando e não percebi. Bomba na área! Sim, janela. Isso. Adega. Adega, adega. Eu não tô aí, eu não tô aí, eu não tô aí. Que belo tiro! Não tô aí. Eu tô lá dez doido. Fui. Fui. Tá no entanto que tem resposta. Não dá, não dá, tá aqui, tá aqui. Tente,ente,ente,ente. Vai recuar. Vai, 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 vai. Cara aqui, cara aqui, velho. Ah, tem. Ah, tem também. Ah, tem também, velho. Eu tô com dois de HP. Como é que eu vou atar com dois de HP? Porra. Eu em cima do café, eu acho. Conta aí. Tá aqui, velho, caralho. Ah, tá na rua. Rua? É. Não, rua não. Era a rua do Double Door. É, essa rua, meu, rua larga. Início da rodada. Tanto o pessoal falar errado... Tá errado? Não caiu, não. Aonde? Aonde? Mano, na adega não tem nada. A adega tem. A adega tem. Deve ter mais um, deve ter mais um. Talvez, não se saiba, acho que não. Tá vindo dois adegas. Tá vindo dois adegas. Tem um aqui. Matei. Matei também, é nosso. Entra, entra rápido. Eu vou pegar a gente, pega ali. Eu vou pegar a gente, pega ali. Já entra que eu vou entrar. Entrei, é nosso. Deve tá rua. Tá não. Bomba na área! Acabou já. Uma bomba! Tempo! Tempo! Ei! Merda! Desgruta é caralho. Caralho, caralho. Tem uma foto? Não. Passou uma faca no esconder. Tá defundando já, safado. Não, meio capaz, gente. Tá aqui, pô. Tá aqui. Não, não tá. A equipe Alpha venceu. Tirão bonito. Falei com você que era só beber água. Tava negativo. Olha meu frag, velho. Tô 9 barra 8 aí sim, hein. E fazendo mais ainda. Acabou a mira. Tô drogado, hein, mira. Tô 2. Pera aí, solta aqui. Tô rodando o... rodando... rodando o... 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 aqui. Os girando com o... Ah... Aaaaah... Pera aí. Só contar! Deixa eu, eu vou manter de AK, velho, quero só ouvir os colegas. Um, três. Não, não joga de AK não, pelo amor de Deus, cara. Eu tava jogando de AK até agora, velho. Um, dois, três. Foi com essa arma que ficou com o meu freg de 59 barra 8. AK não é pra qualquer um, cara. Ah, tu manteu um. Não, eu tô chamando de ruim não, mas AK não é pra qualquer um. Achou. Que mapa será? Ah, vai tomar no cu, velho. De bravo de novo. Vamos lá, o garoto tá de bravo. São uns caras bons aí, ó. Espero que sim, né? PH eu acho que é AK. Início da rodada. Ih, minha AK ficou sem mira. Ih, ficou já que... Não tem como jogar. Ah, para, 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 para. O que? Não vem de prescura. Tem como jogar com AK sem mira? Eu jogo só sem mira, Beto. Pelo, você é louco. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Se você parar... Esta dá pra mim. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Essa vez eu já escordei. O meu time está horrível. É bom. Só para perder um round. Não, o meu time está ruim. É tudo, né, safado? Não, não mesmo. A equipe brava venceu. Era tu sim, seu sapato voltou. Não tinha dado um tiro ainda. Início da rodada. Um barulho tinha feito. Era outro. Granada! Granada! A bomba foi plantada. Nossa, que doente que esse maluco, velho. Não tem senso. Pois é, ele não ia olhar para o canto. Ah, para, velho. Sempre olho em tudo. Eu sempre olho. Por que você morre, então? Não, porque eu, às vezes eu pego. Tiro, fragação. Bomba na área! A bomba foi plantada. Inimigo é doente, velho. Está vendo que o cara está tirando e vai. É, esse Ferreira joga bem. É, esse Ferreira joga bem. É o que joga melhor do time. Ferreira joga melhor que eu ainda. Bem melhor que eu. Início da rodada. E aí, os efeitos da água potável. Granada! Agora estamos vendo. Vixe, já está. Inimigo atingido. 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 Não morre, velho. Caralho, que time ruim, velho. Ah, eu não sei, mas se estou fulgando ou não. Por isso eu tenho um bom sense. Cara, quando você for jogar um jogo... Cara, quando você for jogar um jogo... É algo que faz o contrário. Eu sou a mente. Esse cara aqui, ele não está fazendo o que eu estou pensando. Provavelmente ele passou o Double-Doy e vai vir a Dega. Tá um pouco diferente, mas está quase lá. Tem um escadão. Eu jogo, você joga há muito tempo, cara. Eu também jogo, há 10 anos. O que a gente está fazendo o nosso jogo... Eu vejo se ela estáória... Eu vejo. Não, não! Não, não defuso. Defusou, defusou? Ele pegou no hall. Cinco. É loot doente. A equipe Alpha venceu. Início da rodada. Ainda tem um FK pra ajudar. Mas ele tem chefe ali, tem que vir atrás de mim. A única chance dele era vir atrás de mim. Ganada! Tem mira não dá pra jogar. Ah, para. Tá diminuindo aí. Eu só jogo sem mira, acostumado já. Você não mata. E a sniper? Não, a sniper não sei mais. Usar um hackzinho também. Não, não, não. Ele é novo, ele é novo. Ele é novo. Nossa, preciso salvar o ultimo round. Salvei agora. Salvou inteirinho. A equipe Bravo venceu. Caralho. Início da rodada. Meu Deus. Itacoma. É. Arrmpada. Tem sardinha. Tuve ali? É. É. Eu quero quei se. Eu vou ficar assim. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar com nenhuma coisa agora. Eu vou ficar com uma coisa. Você nem liga para o ponto, mas eu vou atirar. Não. A equipe brava venceu. No final dá para deixar. Eu queria pegar ouro, eu peguei ouro uma vez só. É, eu nunca cheguei no prata, eu nunca já vi isso aqui. O prata é fácil, mas tem muito hack, cara. É, normal, só o que tem. Não, mas hoje é um hack só que faz, eu acho. Ele é caro. Vai vir aí, gente. Vai vir aí, gente. Vai vir aí. Não, não, não. É, eu não. Ajuda e deixa eu ganhar essa round Ah ta Ah ta Tava louco Eu tenho que ganhar também pô Meu time não ta Tô tendendo seu time Eu tô com um de HP 1 A equipe bravo venceu Parado Tô bem parado Fui raro jogar bem pô Inicio da rodada Aqui não Teble Aro Fica Viva Usa Ultima Novaya asmach Dos De uma do Merci da swallowed Ah, tá minhado, velho... Ah, saí... Eu também... Eu também... Ah, o cara derrubou tudo... Ah, fresco! Tu viu que eu já jertei dois tiros sem mira, o fresco? Sabe aí, quero morrer. Quem tá aqui? Apareceu o cara do teu time, por isso que eu voltei. Apareceu do meu lado o cara do teu time. Nossa... 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 Viajei... A bomba foi plantada. Eu ouvi ele já. O inimigo atingido. Era só defusar, caralho. Nossa, que maluco leigo, velho. Pesado do caralho. Nossa, muito lesado, muito lesado esse maluco, velho. Muito lesado. Eu fiquei ouvindo os passos dele. Ele nem fez barulho. Não fez não. Você não ouviu? Não fez não. Eu ouvi o passo dele. Eu ouvi o passo dele. Ele tava bugando o passo? Hum. No meio de alguns bufos de passos, eu ouvi dois passos dele. Compa da área! Eu não fui. O que era agora? O outro lado. Eu ouvi o Pokémon já. Eu já vi o parafal. O que tem na cabeça? O que tem na cabeça? O parafal, o CZ e o Galil, né? O que tem na cabeça? O cara eu ainda sei. O parafal já pôde uma época. O que tem na cabeça? O que é o suficiente? Inimigo atingido! Pode desfusar Inimigo atingido! Na moral Fala que eu não tava dando defusar Ah, para, para, para A equipe brava venceu! Ah, se eu não liga para os pontos, pô O meu time liga? Se eles tão jogando... Eu tenho que ajudar, né, pô? Não posso deixar Granada! Não vai vir demais, né? A bomba foi plantada! A bomba foi plantada! O cara consegue errar os tiros com o CZ, velho O cara consegue ser tão ruim com o CZ, velho O cara consegue ser tão ruim com o CZ, velho O CZ, tanto de perto quanto de perto Eles vão ganhar o round por causa do Ferreira Fez uma bomba perfeita, miami Tô louco Mas é um cusão A equipe brava venceu! A minha causa não! Tu vacilou Tu nem liga para a ponta O meu time não joga, né? O meu também Ele até que ajudou ali no final O meu time do inimigo quer jogar Vou botar a mira aqui Foi errado Não sei qual faca pode ir Bora! Peraí, pega essa martíria Só vou brincar Cala a sala Vamos mais uma então Só contar Dois, três Tempo decorrido três do senhor Achou! Com o Power Surgeon Muito rapidinho Ah velho Estamos no mesmo time Ah, estamos no mesmo time Ah, esse Gojak é um cone velho Início da rodada Ah, a Lady não saiu velho Que merda Granada! Corre! Corre! Esse jogo está todo agarrado Olha, olha essa banana velho Olha essa banana Que belo tiro! Tá bom então Depois eu... Setor livre! Depois é sempre livre Se tiver que começar alguma coisa Tem, irmão Por que? Claro O que? Ah... O Itachi também Você mandou o Itachi? E eu estou com medo De roubar essa moto Se eu estivesse com... 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 Uma corrente Eu teria ficado mais tranquilo Entrou aí já? Ah... Ah, tem um lado Tá bom então Até amanhã, tá? Tá, ó... Vai ser livre Vou ver Ah, não quer dar pra ir lá com... Não quer dar pra ir lá com... Não quer dar pra ir lá com... A equipe bravo venceu Essa arma é um lixo, essa Será que ela lança arma? É a TAR? Não, essa aí é a... Início da rodada Oh, esse aqui é um lixão velho Lixão filho da puta Lixo escroto mano Não matou... Não matou nenhum velho Não matou nenhum Ah... Eu acho que os pontos nesse mod aqui Tinha que ser de acordo com o frag Que prejudica Tá em baixo ou tá em cima? Já subiu Aí vem teta Vai que aí teta Tomaram Ah, sabia Eu sabia Ó, vai que é mais um, vai que é mais um Esse vem do respawn Nossa, que mentira velho Sobe já, já sobe Tá teto o último, não tô ouvindo ele Lógico Ah lá Tá miado, tá miado, tá miado, tá miado Fui aí contigo, contigo Tá miado, tá miado, tá miado Tá miado, tá miado Subiu Nossa, tá perdo Me lido Se não tivesse miado moleque ia ficar puto Essa bacana cheia de lula Esse miado não pode ser igual o meu miado não O cara tá com 60 e eu falo que foi miado Ah, tomando teu rabo Tu me trollou aquela hora Vai pro rosto não Ah, vai tomando teu rabo Tomou um tiro, tomou um tiro Lá na base Tem teta, tem teta, tem teta, tem teta Tem teta, tem teta, tem teta Tem sim que eu vivasso Pode ser que tinha e não tem Tem teta não, teta livre Tem sim, tem sim Não, tem teta, teta livre Nossa, Chief Seven, tá vindo da nossa base por baixo Isso Tirei na esquerda Tem que ser agachar e eu prefiro quando eu falo Ah, não Não adianta Tô olhando suas costas e suas frentes ao mesmo tempo Calma aí não Calma, calma, calma Mas aí é pior Calma Agora ele vem Sai da sua tela Tem aqui Tão plantando lá no trem Nós dois Tem ninguém no trem Pode ir pro trem Não, né Eu vou morrer aqui Não Ah, foda Você também não tá nem ali É um time ridículo, velho Agora você não tá nem ali Você queria salvar o time, né Ah, mas você tava bom o time Agora tá um time ridículo Bacanagem, não era você ter me matado A equipe bravo venceu Time inicio do carai Ah, 5 contra 4, dá pra ganhar Inicio da rodada Já foi desse clã ali, vaso Mano, cuidado com aquele cara que tá lá em cima do... Fazer, eu vou pegar ele de baixo agora Tá lá ainda Tá roxando desse prazo Carreiro Olha esse moleque diferente, cara Eu falei que tava roxando, velho Puta merda Olha a nossa, olha a nossa Ah, legal que tu não tela, né, velho Tava telando lá Eu falei que a área é nossa Nossa Olha quem tu tá telando Tá telando doente Tu tá telando doente Do demente Mais demente pro time Que não faz nada É, ué Pra você saber que Se tá limpo o caminho que ele fez Pra você ir Vai, plantou bem, ó Vai ganhar a partida Ah, vai Olha aí a jogada que ele tá fazendo Igual eu faria Ó, agora ele volta pra escada Perfeito Falar o que do cara? Moleque, o cara ganhou o round Nossa, aconteceu, nossa Ele pode não saber atirar Mas Ele pensou perfeitamente ali E deu um pouquinho de sorte Acho que não vem ninguém em respaldo Inicio da rodada Tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo atrevida Do tipo apanhada Do tipo vivida Mano, como é que eu vou passar aqui Sem morrer pra esse cara? Eu tô querendo trocar com esse cara Eu tô morrendo toda hora Eu tô morrendo toda hora Eu vou desistir Já Ah, o maluco avançou de novo E morreu Olha esse moleque doente Rushando no baixo Vou lá na base deles Lá em cima tem um Pega ali do ferrinho ali Lá em cima aonde? Lá na base deles Mirando no meio da água Ah, não Eu não sei Se você for no respaldo deles Você pega, vai, corre, corre Atravessa direto pro respaldo Pode atravessar Tá tentando Tá tentando Atravessa e vai direto Lá pro fundão Lá pro alambrado E mira em cima do container deles Lá na esquerda Não tá mais ali Não tá mais ali Só pra ver se não Passa mais pra esquerda Pera aí Pera aí, não tá em cima Não, ir por cima é furada Não, eu não vou entrar na Banana ali Tem ali embaixo Tem ali embaixo É o banana ali, acabou de subir Fica bem fácil, velho A banana Ah, já vi um buraco lá É, era só pra entregar o pessoal mesmo Tá plantando Ah, eles eram troll, velho Plantou Plantou no meio das máquinas Lá perto das portas Lá perto da porta de lá A bomba foi plantada Isso Tem que ficar lá fora É isso Lá fora é pior Não confia nele não Ele não tá olhando a porta Aqui, tá aqui fora Chega pra trás Pra você não morrer da porta Subiu, subiu Já subiu? Subiu E um na porta Do seu lado, porta Ah velho, esse que o ente Olha Falei pra você mano Pra você ficar pra trás Olha onde O maluco fica marcando Nossa velho Você deu mole mano Ah, eu dei mesmo Porque eu sou doente Eu achei que ele tava Não é nem culpa dele Foi culpa sua Ah, eu achei que ele tava marcando Certo velho Eu achei que ele tava marcando no lugar certo Eu falei que ele não tava olhando nada Eu falei que você é Inicio da rodada Nossa, ele é uma maticação de Training Mano, eu quero matar esse cara que tá lá em cima A maticação de recruta desse banana aí Bom banalha Ei, onde é meu campeão? Ei, onde é meu campeão? Não é meu campeão? Morreu, morreu O Miado morreu Tá plantando o ar Pode ir pra ar Não adianta pra outro Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Eu ouvi o passo aqui A bomba foi plantada Eu não sei o que eu vi Eu não sei o que eu vi Eu tô violando outro cara Tá lá na base dele Eu sabia Embaixo você Pera, 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 pera A minha meira puxou na hora É hack? Aham, é muito Só vai ver na live Como é que foi Olha lá que tu vai achar bem estranho Até eu achei estranho Esse cara tá me estressando Lá na base Ele só fica lá aquele mongol Pelo milagre Deu milagre Aff, velho Cone de guardar confetes Eu vou colocar parafal na próxima Tem um na, tem um na Tem um não Eu vou dentro Dois no no, dois no, dois no Tenho aqui Só mata a esquerda, mata rápido Direita, pra direita Montado Tá trolando, velho Monta aqui em cima do trem, no cantinho Em cima do ferro, no lado esquerdo, aí no meio E você sobe lá no buracão e vai bugar lá no negócio Que ele não te vê quando eles passam Eu vou morrer no buraco Tá aí no buraco Embaixo, embaixo Ah, vai tomando o cu, tela direita Buraco, você vai olhar pro trem Se ele tá no buraco É, não é Caralho, serve Você vai olhar pra baixo, você acabou de passar Eu não vou mexer na sua telagem não A telagem foi rápida, velho Se eu tivesse pensado em falar porta Início da rodada Se eu tivesse falado da costa Era pra você não ter subido Era pra você ter voltado Quando eu falei buraco Bomba na área É Você queira Eles não estão avançando. Olha lá pra mim aqui na... Estão plantando lá, plantando lá já. A bomba foi plantada. Olha o que o cara está, velho. Nossa, esse coisa já que é horrível de um ruim, velho. Eu não achei que era ruim, mas ele é muito pior. É um louco leigo, velho. Lerdo. Ele nem sabe o que está fazendo. Mas ele sabe que o cara está ali. Olha lá, olha lá. Ganhamos. Ganhamos, o cara está embaixo. O cara está tentando matar de baixo. O cara está tentando matar de baixo. A equipe Alpha venceu. Eu consigo dar esses defuso de vez em quando. Eu defuso andando. Início da rodada. Mas tem que ser no... No C. No control. Ah, meu fogo sempre morre, velho. Ganada! Deve ter que ter. Olha você no meio. 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 Ai, ai. Eu vou entrar aqui. Entrei. Entrei. A bomba foi plantada. Faz de uma daqui da água. Sim, e do respawn também. Olha como não é ruim do tiro, velho. Estou na posição boa aqui, relaxa. Ah, do respawn. A equipe Alpha venceu. A marcação boa é difícil de me matar. Deve estar em uma marcação genúbile. Início da rodada. Se fosse eu no lugar daquele banana naquele round lá, a gente tinha ganhado. Eu sei defender bondo. Ah, velho. Vai morrer pro cara. Cuidado, velho. É, não vou não. O cara é um mongol. Ele sempre tem um rushando. Cuidado. Sim, por isso mesmo que eu fico por aqui. Olha você. Olha aí. Eu sabia. Olha as costas. Olha, velho. Eu pego que eu tenho na B. Essa é a última partida então. É, já fechou. Está lá em cima o cara. Lá na base ainda. É, errou um tiro. Nossa. Bora, bora, bora. Ih, eles já estão cientes. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai na frente. Vai na frente. Estou contigo, estou contigo. Buraco, pega, pega. Como é que eu vou pegar? Pegaram, pegaram. Respawn é meu. Pode plantar. Inimigo atingido. É o hack. É o respawn. É o último respawn. Deve estar lá na A já. Na A ou na B? Eu vou plantar B. Eu quero ser o plantar B. Morar comigo. Está contigo? A bomba foi plantada. Não acertei nem o que. Está vindo pelo respawn mesmo. Oh, Deus querido. Olha aí, aqui ó. Ah, velho. Eu não sei o que vai precisar. Montou no que lugar que eu falei? Olha aí. Sim. Não, você plantou errado. Ah, mas deixa. Eu estava tentando subir, eu não conseguia. Tem que plantar em cima daquele perninho do container. Inicio da rodada. Aqui é pequeno. Mas dá pra nós dois. Que se for preciso, a gente eu monta depois. Vamos matar esse cara. Eu vou ter a faculdade do último lado. Meu Deus, velho. Tomou um tiro. Está ruxando na água. Está na água. Olha esse cara, mano. Cuidado com o cara que ruxa. Está vivo ainda. Deixa eu telar para você. A teta é livre. Onde é que vem essa dele então? Estou telando mais não. Estou telando outro cara. Se eu vou, seu nome está péssimo. Eu sei. E ninguém na teta carrega em laranja. Eu vou esperar o cojá aqui lançar. Vamos lançar junto. Claro. Sobe ar e cola ali do lado da parede para eu ver dentro do bonde. Eu vou tomar na boca se eu quiser isso. Não. Cola ali na parede. Cola atrás do ar condicionado ali. Cola ali. Aqui dá? Não. Lá ali na parede parede. Lá no ar condicionadozinho alto. Do lado baixo. Lá em cima. Na porta. Do lado esquerdo da porta. Lá em cima. Ah. Vai vir respaw. Segura. Segura. Ele venciado. Eu falo se segurar você vai. Ele entrou. Ele entrou. Ele entrou. Entrou aí. Ali ó. Mata. Não. 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 Não sabe jogar meu. Pelo amor de Deus. Tô nem aí. Eu gosto de jogar sozinho mesmo. Inicio da rodada. Tomar no cu doido. Ele brigando. Outro time lá você quis ganhar né. Eu não gosto de jogar sozinho. Eu gosto de jogar sozinho. Eu gosto de fazer uns flores. Pegaram. Boa carai. Avançou aí. Matei. Boa. Essa é nossa. Essa é nossa. Eu vou almoçar aqui. Tem ele não. Eu acho que vi um cara aqui. Pode plantar. Tava lutando já. Porta lá em cima. A bomba. A bomba foi plantada. Depois que eu mei ele todinho. Você deu um tiro né. Ah. Dei dois ele. Porquinha aqui. Acabou aqui. Equipe Alpha venceu. Acabou. Como eles dominaram. Quando eu atuar já era. Boa. Deixa eu ver. Poupei pra caramba hoje. Oficial. Vamos jogar um HGT? Vamos. HGT eu tô jogando bem pra caramba. Mas tem sala né. É. Pois é. Sala. Deixa eu entrar na sala que deve tá acabando. Sala. Sala. Onze. Ou seis. O que acabar primeiro. Onze ou seis. Ih tá cheio por perto a dois. Essas horas. Cheio. Uma hora da manhã. Tá jogando de novo. Tchau. 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 Obrigado. ... ... ... ... ... ... Eu vou jogar mais um aqui pelo menos, espera aí. Ah... ... Tem que sair, velho. Tem que sair de faz tempo. Tá lá treze. Treze tá com elite. Elite comum, elite comum. Quem que é o elite? Não, no bão. Ixi, ixi, ixi. Vem, pô. Por que não vai? Ah, é. Bora, fi. Ah, no zumbá, eu sei que quica todo mundo. Ah, vai quicar não, fi. Vamos jogar aqui, velho. Pelo amor de Deus, para com isso. Nem entro na sala. Ah, eu vou quitar fora, porque já era pra ter saído, velho. Vai jogar mais não? É, te chamo pra Starge. Starge vai estar aí, né? Vou. Então jogamos de Starge, velho. Oi? Joguemos de Starge daí. Ah, você vai sair então? Sim, sim. Eu tô com sono. Amanhã você chama aí. Beleza, boa noite aí, velho. Fala, boa noite. Valeu.